Vamos de achar o adesivo aqui, ametista, vamos procurar por mais outro. Vamos ver se a gente encontra. Opa, 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 mais um videogame. Desvia através de uma barragem de carrinhos e um desafio de sobrevivência a alta velocidade. Mantenha seus respectos afiados e seu caminho livre para evitar o caos. Por quanto tempo você consegue sobreviver? E? Ganhei adesivo, o negócio é o adesivo. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.